Olá meus amores, tudo bem? Eu vou começar mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ser uma jantinha Muito deliciosa que eu vou fazer com vocês, tá? Então bora lá pro vídeo E gente, eu quero fazer uma farofinha Com bastante coisinha, ó Aqui eu cortei bacon Aqui tem banana Aqui é alho já preparado No último vídeo eu mostrei pra vocês Ele tem cebola cortadinha já E aqui gente, eu botei o meu frango De molho De molho Botei ele aqui com água e vinagre Pra tirar aquela gosmin Depois eu vou lavar de novo E eu vou começar a fazer comidinho Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious in panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me, oh will you believe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vai jantar. Olha, gente, a jantinha. Botei no prato, já que matou a montanha dele. O Joseph tá ali mandando ver já, porque ele tava desesperado querendo comer. Né, filho? Ai, gente, tão vendo o filme ali, ó. Todo mundo desligado. Né, de ouro? Dá tchau. Olha, gente. Meu Deus do céu. Então, a gente vai finalizar o vídeo. Hoje é outro dia, né? Hoje é sábado já. E eu vim aqui finalizar pra vocês, né? Porque ontem a gente jantou. Aí a gente tava vendo um filmezinho aqui. Depois eu fui lá na casa da minha mãe. E pronto, viemos dormir pra casa. E é isso. Eu espero que tenham gostado da minha jantinha. Foi simples. Mas foi gravado com muita amor e carinho, viu? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like pra estar me ajudando. Compartilha o vídeo com seus amigos, seus amigos, viu? Isso vai me ajudar muito. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Deus abençoe você e sua família. Tchau.